Oi meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, espero que com vocês também. Então meninas, o vídeo de hoje vai ser um pote, tá? Nunca mais eu fiz pote, então aí no meu canal tem vários potes, né? Então tô chegando aqui com um pote lindo, que é pra vocês aí que querem fazer pra Páscoa, tá? Um sinal muito legal, eu acho que vocês vão amar, tá? Assim, quem quiser fazer desse pote, colocar a cabeça de coelhinha, né? Pode fazer. Porém eu não gosto de fazer bicho, coelho, o que for de bicho, peso de porta, tudo, tudo, tudo é boneca, sabe? Eu não gosto de fazer nada, nada assim de bicho. Então é isso, bora aprender aí como é que vocês vão fazer essa linda boneca, porta bombom, assim, porta bala, porta doce, o que tiver. Então vocês vão amar, tá certo? Então assista o vídeo aí pra vocês aprenderem. Só que eu já fiz uma aqui, uma negra, tá? Fiz uma pra fazer de dois jeitos que vocês podem fazer. Então eu preparei uma negra que eu vou mostrar no final do vídeo aí que fica linda. E assim, bora assistir o vídeo, tá? Meus amores, então vocês podem até fazer essa mesma bonequinha com esses potinhos de azeitona, tá? Que tem, ó, que tem 17 centímetros, tá? Vocês conhecem, né? Esses potinhos assim, eu tenho bastante desse aqui. Mas na verdade, o que eu vou ensinar vocês vai ser nesse pote aqui, tá bom? Mas vocês podem, nada vai impedir de vocês fazerem nesse também. Dá pra fazer várias e o que vocês têm que fazer é só diminuir aqui a roupinha, tudo, né? Porque esse é menor. Então esse aqui tem, ó, 20 centímetros esse pote, tá certo? E assim, deixa eu ver aqui pra vocês verem logo, direitinho. E aqui tem 42 centímetros, ele assim, tá? Mas vocês, como eu falei, né? Vocês vão fazer com o pote que vocês têm aí em casa, tá certo? Então, na verdade, aqui eu já fiz a sainha do pote. Essa sainha aqui, ó, eu, quanto maior vocês cortarem ela, mas ela vai ficar legal franzida, tá? Ela vai franzir. E olha só, aí eu coloquei aqui um pedacinho de filó, né? E costurei tudo junto. Passei aqui um barrado. E assim, tem, aqui tem 100. Deixa eu tirar a medida, 100. Se bem, olha, nem adianta eu dar a medida aqui, porque você depende do pote de vocês, tá? Mas assim, aqui tem 100 por 20. Já com essa, essa, essa faixinha, né? Que eu coloquei aqui, aqui eu coloquei uma passamanaria. E assim, gente, quando eu passei essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, essa parte aqui, tipo, uma faixinha, eu coloquei já por dentro um elástico, tá? Ó, coloquei um elástico por dentro, que já ficou assim, ó. Mas vocês vão fazer do jeito de vocês. Mesmo assim, vocês têm que fazer, tá certo? Então, aqui é essa medida aí, que eu falei pra vocês. Aí, vocês vão pegando aí a ideia e fazer também, tá bom? Aqui, a tampa aqui é um chapéuzinho, gente. Olha, a gente coloca elástico, né? E coloca a tampa dentro. Ó, e aí vocês vão colando, assim, ao redor, né? Eu coloquei aqui, ó, uma passamanaria, por sinal, com algumas pérolas. Aí, depois que vocês fizerem isso, colar nas beiradinhas aqui, vocês dão um corte aqui, ó. Dão um corte pra colocar a cola por dentro, tá? Pra ficar bem forte assim. Porque é aqui que vai segurar a cabecinha da boneca, tá certo? E assim, ó. Certo? Ficou aqui a tampinha do pote, tá? Mas assim, então, agora eu vou colocar a roupinha. Vê que legal. Se vocês fizerem isso que eu tô falando, colocando o elástico, ó. Aí, você já, ó, só é fazer isso e termina rapidinho, olha. E já fica muito lindinha, olha. Tá vendo? Ó. Assim, não precisa deixar ela muito comprida, não. Porque o ideal é que apareça aqui os bombons, certo? E ela vai tá segurando na mão os bombons que eu vou mostrar a vocês. Não é bombom de verdade, não. Ela vai tá segurando aí os bombonzinhos que eu fiz de feltro, tá? Assim. Então, agora nós vamos ver o final da costura. Então, ó. Aqui foi onde eu costurei. Essa costura tem que ficar pra trás, tá certo? A gente tem que marcar bem isso aí, tá? Então, deixa eu ver aqui logo. Aí, a gente vai colocar assim, ó. Pronto. Pra até fechar, né? Aí, a gente... Aqui eu vou colar, tá? Meus amores. Gente, tem vários potes aí que eu ensinei aí no canal, tá certo? Nós vamos colocar aqui uma cola quente, tá? Vocês cuidado pra não pegar a cola, não pegar nessa nervura onde a gente vai fechando o pote, tá? Então, eu tenho um pote do cozinheiro aí no canal. Tem pote da vovó. Tem vários potes. Tem pote de bombom também, de bombom niere, a bonequinha sentada, né? Aí, quando vai chegando, o que eu tava falando, quando vai chegando a Páscoa, aí eu gosto de fazer os potes, tá? Tá bom? Eu acho bem legal, interessante fazer esses potinhos assim na Páscoa, porque no lugar de dar... Querendo dar uma caixinha de chocolate, um coelhinho, alguma coisa assim. Por quê, gente? Assim, vocês podem vender o ano inteiro. E fazer o coelhinho... Por exemplo, se eu fosse colocar um coelhinho aqui, a pessoa só ia usar na Páscoa, né? Então, terminando a Páscoa, já ia ficar guardado pro próximo ano. Mas aí, eu resolvi fazer assim, a gente pode fazer uma boneca e presentear com chocolate, tá? E fica muito legal. Também já tem no meu canal, assim. Sempre nessas épocas de Páscoa, eu gosto de fazer as bonequinhas, tá certo? E assim, aí, essa medida aqui, vocês têm que ser igual a tampinha, né? Vocês vão colocar o elástico e riscar, né? Vocês vão riscar assim. Corta um círculo. Eu não vou dar também o tamanho, porque vocês têm que colocar assim. E olhar, tem que passar dois centímetros. Dependendo da tampa de vocês aí. Porque fica difícil, assim, eu dar as medidas. Mas, pelo menos, eu tô dando a ideia a vocês. Vocês estão vendo, né? Aí, aqui, meus amores, eu vou colocar... Aqui, ó. A costura tá pra trás. Isso aqui, eu quero que vocês vejam bem. Pra trás, né? Aí, aqui, ó. Vocês vão... Vocês vão vir até onde... Ó. Vocês vão rodar até onde vocês veem que fecha o pote. Então, praticamente, ele começa desse lado. Pra quando chegar aqui, ele ficar centralizado. Entenderam? Aqui, meus amores, eu também fiz um babadinho, ó. Fiz um babadinho, né? E eu vou colocar... Por isso que a gente tem que colocar o babadinho. Por conta desse corte que eu dei aqui. E coloquei a colinha, tá certo? Aí, aqui, a gente vai... Vou colar, tá? O babadinho aqui. Nunca mais eu tinha feito o pote. Como eu falei pra vocês. Tinha muita gente me cobrando os potes, né? Porque pote sai muito, tá? Muito mesmo. O pessoal gosta dos potes. Nas feirinhas mesmo. Eu vendia muito pote. Muito pote mesmo eu vendia, gente. E assim, os bracinhos também eu já fiz, tá, gente? O bracinho... Se vocês quiserem, eu vou... Se vocês tiverem algum molde com o bracinho dessa forma aqui, ó. Vocês podem usar ele. Se não, eu vou deixar lá no link de moldes grátis. Que fica aí na descrição do vídeo. Eu vou deixar. Vou colocar as medidas que não tá ainda aqui. E vou... E vou deixar lá pra vocês. O bracinho. Se vocês quiserem fazer, lógico. Né, gente? Então, aqui, ó. Eu já coloquei também aqui o bracinho. Esse... Pra esse bracinho. Se vocês pegarem lá no link de moldes grátis. Vocês vão cortar um círculo aqui de 15 centímetros. Pra fazer... Essa... Essa... A manguinha, certo? Aí vocês vão... Colocar a manguinha dentro. Eu não coloquei pro mantis. Coloca a manguinha... Transe, né? Faz o fuchiquinho. Coloca o bracinho dentro. E aqui vocês colocam a passa-manaria, ó. Tá? Que é onde a gente vai colocar. Eu vou até abrir o pote. Porque eu gosto de fazer visualizando assim. Sem... Sabe? Depois aqui a gente coloca a tampa. Olha como vai ficando. Linda tá a negra. Viu? Se vocês verem a negra. Eu vou mostrar já já a vocês, tá? Aí vocês podem fazer ela com a malha. Tô usando aqui a malha de algodão fio 30. Né? Essa é uma cor salmão. Tá? Olha. Olha que gracinha, gente. Vai ficando. Aí a criançada gosta, né? Já pensou receber uma bonequinha dessa cheirinha de chocolate na Páscoa? Eu acredito que seja melhor do que o coelhinho, tá? Mas se vocês quiserem fazer assim e colocar a cabecinha de um coelhinho aqui também dá. Vai ficar legal, viu? Fica bonito. Tá? Vou esperar dar uma secadinha aqui, né? Pra gente continuar, tá bom? Então, meus amores, ó. Aqui é a costura das costas, tá? Então, vocês tem que olhar bem isso pra não ficar troncho, tá certo? Ó. E aí ela ficou assim. Tá bem coladinha. Tá? Aí assim. A cabecinha até já fiz aqui, ó. Já fiz a cabecinha dela. Aqui é um círculo de 19 centímetros. É um fuxico, né? De 19 centímetros. Aí vocês vão fazer do jeitinho de vocês. Aqui eu coloquei botãozinho, nariz, meia pérola, encapada, que já tem aí no meu canal. Vocês podem procurar lá. Fiz aqui com canetinha mesmo, a boquinha, né? E é isso. Aí primeiro a gente vai já encaixar aqui o nosso potinho, a tampinha, né? Como eu falei, quando vocês forem fechar o pote, vocês tem que começar daqui, ó. E vem rodando o pote pra quando chegar aqui, ó. Ó. Certo? Ele vai centralizar. Aí que fecha, tá certo? Porque muita gente não sabe. Certo? Aí vai logo... Muita gente faz assim, ó. Já começa a fechar o pote daqui. Aí vem, aí roda, 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 roda. Certo? Aí já sabe como que é, né? Espero que vocês tenham entendido aí, tá certo? Fica um trabalho muito legal. E é só encher de chocolate. Também pode colocar outras coisas. Se não quiserem colocar chocolate, pode colocar... É... Cereal. O que quiser. Mas fica mais pra criança, né, gente? Fica mais pra criançada aí, tá certo? Como tá chegando essa época, né, da Páscoa. E aqui eu vou colar o cabelinho dela, tá certo? O cabelinho dela é aquele modelinho que eu faço aí, né? Eu enrolei numa... Num papelão de 25 centímetros, né? Enrolei aqui umas 50 voltas. Tem mais de 50. Cortei alguns fios pra fazer a franja. A franja por quê? Esse modelinho aqui é bem rápido de vocês fazerem, ó. É só fazer isso, ó. Amarra aqui, corta as franjinhas. E já dá uma amarradinha aqui. Ela vai ficar... Não tem trancinha não, tá? A negra que eu fiz, né? A bonequinha negra. Aí eu coloquei trança nela, tá? Aí aqui eu já vou colar aqui logo, tá? Vamos colocar aqui. Certo? Eu gosto assim porque assim o trabalho fica mais suave. Que a gente... Ó, como ela vai ficar lindinha. Então assim o trabalho fica mais suave. A gente já termina até mais rápido, sabe? Aí aqui, ó. A gente vem colando, certo? Eu quero que ela fique assim, ó. Esse cabelinho aqui. Porque ela é curtinha, né? Ó. Ela é curtinha aqui. Não precisa fazer uma trança, senão vai chegar aqui. Então ela vai ter esse cabelinho assim. Tá? Espero que vocês gostem da ideia e pra vender. Olha, a época que eu mais vendia pote era na Páscoa. Quando eu tava nas feirinhas. Era a época mais que eu vendia. Por quê? O pessoal comprava muito. Eu dizia que era pote mesmo pra chocolate, essas coisas. Bombom. Aí o pessoal... Ah, eu vou comprar já pra Páscoa. Que dá um presente desse, olha. Que graça de boneca. Fica lindo. Show de boneca, tá? Uma boneca dessa, depois de pronta, dá pra vocês venderem de R$70 a R$80. Pode acreditar. Esse pote aqui não é reciclado, tá? Aí se vocês fizeram no reciclado, claro que é muito menos, né? Tá bom? Aí aqui eu fiz um chapeuzinho também. Ó. Eu fiz um chapeuzinho. Aqui a cabeça tem um círculo de R$19. Aí aqui tem um círculo de R$22, tá? Sempre a gente aumenta um pouco, tá certo? Aqui eu vou procurar aqui onde eu quero a emenda aqui do elástico. Esse chapeuzinho já tem aí no meu canal, ó. É aquele bem fácil que a gente vai puxando o elástico, costurando e puxando o elástico. Mas quem não quiser fazer assim é só alinhavar, sabe? E na mão mesmo com uma linha. Também é fácil de fazer. De todo jeito, não tem erro não, viu gente? Aí aqui a gente vai, ó. Vou já colocar aqui um pouquinho de cola. Depois que a gente coloca a cola aí é que a gente vai subindo. Se vocês quiserem colocar plumantes aqui, nessa parte aqui de dentro, já essa é a hora, viu? Se quiser colocar plumantes aqui, eu não vou colar, colocar, não vou, tá? Aí vou só puxando um chapeuzinho. Esse tecidozinho aqui, o outro que eu fiz da outra bonequinha negra, eu escolhi esse tecido porque é tipo de cozinha também, né? É de cozinha. E quem quiser usar na cozinha, que é uma bomboniere, né gente? É uma bomboniere. Aí depois que vocês fizerem isso, colou aqui, aí a gente vai, ó, arrudeando e colando, tá? Eu vou fazer isso e vou voltar com vocês. Então, meus amores, olha, aí aqui a gente já tá coladinha, ó, fica assim, ó, como fica bonitinho, tá vendo? Aí vocês colocam uma estampa que vai realçar, né, que realce, né? Aí aqui a gente dá uma puxadinha aqui, ó, né, e já coloca aqui a cabecinha da boneca, né, ó. Certo? O babadinho fica legal, tá vendo? Aí vocês podem escolher o babadinho que vocês quiserem, né? Aqui também vocês já colocam aqui um pouquinho, ó, de colar por aqui também. Certo? E aqui é só esperar colar. Aí aqui vocês podem pegar uma fitinha, certo? Vocês podem pegar uma fitinha de citim, no caso eu peguei uma verde aqui, ó. Faz um lacinho, certo, ó. Certo? Faz um lacinho aqui. Queima a pontinha, tá, gente? Vocês queimem aí a pontinha do lacinho. Pra evitar que se desfie, tá? A gente sempre faz isso. Depois eu vou fazer. Agora eu não sei onde tá o isqueiro, tá? Meus amores, me segue lá no Instagram também, tá? Esse molde aí vai ficar aí, do bracinho, vai ficar aí no link de moldes grátis. Caso vocês queiram pegar, ó. Não posso nem mexer muito aqui, porque eu quero que seque, tá? E chugue, tá bom? Fica linda, né? Aí aqui vocês vão recortar alguns fios que tá passando aqui, ó. Né? Pouquinho, porque ela já tá com pouco cabelinho aqui, tá, gente? Eu não quis, como eu não quis que ficasse muito comprido, porque senão ia tirar a beleza, né? É o ideal que fique assim, tá? Eu coloquei uma lã, que ela é meia loira, né? Não é amarela, tá, gente? É um queimado, um amarelinho queimado, que eu gosto dessas cores assim, tá? Eu vou esperar secar aqui e volto já com vocês. Aqui, meus amores, eu tenho uns botõezinhos que é uvinha e limão, certo? Esses botãozinhos, porém, se vocês não tiverem, não tem problema. Como ela é, é pra bombom mesmo, né, gente? É um porta-bombom, aí eu vou colocar aqui, ó, o limãozinho aqui no lacinho dela também, ó. É um limãozinho, olha. Né, ó? Só pra gente pegar um dinheirinho bom, né, gente? Se vocês quiserem também, tem outra ideia também, vocês podem fazer aqui um aventalzinho pra ela. botar e mandar bordar, porta-bombom, né, ou... É o que vocês quiserem. Aí todo mundo já vai saber, mas quando vocês forem vender, todo mundo vai saber, né? Que é um porta-bombom, tá certo? Muito legal, ó. Ó. Certo? Linda, né, não? Aí aqui, gente, agora eu vou explicar a vocês como é que eu fio os bombonzinhos pirulitos, né? A gente tem que ter a ideia, né? A tesão é isso, né? A gente tem que bolar mesmo, né? Tem jeito, viu? Aí assim, eu peguei dois palitinhos, eu vou explicar, deixa eu explicar logo a vocês. Eu peguei duas bolinhas, né? Dessa aqui, eu acho que é de 20 milímetros, né? Aí eu cortei com estilete, ficou assim, certo? Peguei dois palitinhos desse aqui, um de churrasco, cortei no meio, né? Pra fazer isso. Peguei os pauzinhos, né? Peguei a fitinha. Aliás, fiz logo assim, ó. Coloquei um feltro, né? Cortei círculos de 7 centímetros, encapei os feltros lá por trás. Dá pra vocês verem, né? Encapei, né? Como se fosse morango, coco, chocolate. E essa aqui, eu esqueci, goiaba, vai. Então, espirulitinho, ela vai segurar assim, entendeu? Aí assim, vocês vão, depois que vocês encaparem, vocês pegam o... A fitinha, vocês vão enrolando, né? Primeiro, vocês colocam um pouquinho de cola aqui e vai enrolando a fitinha, ó. Né? Pra não ficar aparecendo esse palitinho, né? Aí vão enrolando até o final. Eu fiz ele, só precisa de dois. Depois que vocês colocarem esses dois, ó, você vai... Enfia mesmo assim dentro que entra o palitinho no... Que é na bolinha, né? Somente esse aqui, esses dois vocês enfiam o palitinho, né? E esse aqui vocês cola e esse aqui também. Aí ficou só dois pauzinhos, ó. E esse aqui eu colei e esse colei. Deu pra entender aí, ó? Aí isso aqui não vai aparecer, tá certo? Não vai, tá? Aí ficou bem bonitinho assim, tá? Aí aqui, ó, a gente vai colar aqui, tá? Não pode ser aqui. Não pode ser aqui, porque senão quando tampar, é... Destampar o pote, então a gente vai fazer assim, ó. Ela vai segurar aqui, tá? Ó. A gente vai colar na roupinha dela, tá certo? No vestido, tá? Ó. Coloca no vestido. Né? Ó. Aqui. Ó. Certo? Ó. Coloca aqui no vestidinho. Tá igualzinho a outra, que eu vou mostrar pra vocês. E aqui, assim, a gente coloca aqui a mãozinha dela em cima. Olha só. Aí a gente coloca um pouquinho de cola aqui. E já, ó. Segura. Isso como é leve, que é isopor, né? Aí pronto. Fica um charmezinho só. Ela segurando aqui, ó. O bombonzinho. E aí? Aí tá terminada aqui, né? Eu amei. Tô super apaixonada por essas bonecas. Sabe que isso é a minha vida, né? Isso aí. Essas coisas assim. Por isso que eu não faço coelho. Muita gente me pede, eu não faço. Tá? Nem me interessei no que fazer, não, gente. Só gosto de boneca. Então, aqui tá um... Um porta-bombom para a Páscoa. Tá bom? E assim, deixa eu mostrar a outra negra que eu fiz, gente. Olha, fiz essa aqui, olha. Olha só. Tá um amor, gente. Tá um amor. Linda. Olha. Aí só que essa aqui, como a negra não ia aparecer a boquinha, eu bordei aqui, ó. Coloquei os dois olhinhos de botão. Lã preta no cabelinho, né? Aqui eu coloquei só um lacinho, né? Não quis os dois, né? Pra não ficar muito, sabe? Aí aqui eu coloquei um limãozinho, um abacaxizinho e os bombons. Bombonzinho aqui, tá? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Não esquece de se inscrever, de visualizar o vídeo até o final, gente. Porque as visualizações estão muito poucas. Eu dependo de vocês aí também com as visualizações. Espero que vocês compartilhem os vídeos, né? Se inscrevam no meu canal. E assim, deixa eu abrir elas aqui pra vocês verem. Eu vou abrir essa aqui porque essa aqui já tá... Ainda tá enxugando. Então, pra vocês, né? Ó. É só pra abrir o pote. Certo? Olha. Vendo como é? Pronto. Essa é a mesma coisa, tá bom? Não vou abrir porque ainda tá molhado, né? Tem que ensecar mais a cabecinha, tá certo? E pra fechar, como eu disse, vocês vão pegar daqui, ó. Coloca assim, né? E vem com a bonequinha, tá? Ó, melhor. Daqui ainda, ó. Daqui. Pra rodar. Pra quando ela chegar aqui, aí ela vem, ó. E centraliza, tá certo? Deu pra entender? Ó. Muito legal, tá bom? Então, ó. Beijo. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado. E faz aí, gente, de Páscoa, tá? Pode fazer. É dinheiro garantido. Se não quiser fazer aqui esses potes, já sabe. Pode usar. Diminuir as medidas da roupinha, chapéu, tal. E fazer com esses potinhos aqui que também fica lindo. Aí faz vários, tá? Deus abençoe. Deixa o like. Se inscreva no meu canal. Me segue no Instagram. Tchau.